Um grupo de alunos de Calculum da SPSEX é constituído por oito homens e quatro mulheres. Três desses alunos são selecionados ao acaso, sem reposição, para apresentarem um trabalho sobre aplicação da integral. A probabilidade de que nessa escolha ao menos dois sejam homens é igual a quanto? Muito bem, então nós temos aqui o evento retirar um grupo de três alunos em que pelo menos dois sejam homens. Este evento pode ser dividido em dois eventos de juntos. O primeiro deles é o seguinte, tirar dois homens e uma mulher. O segundo é tirar três homens. Então se você tirar dois homens e uma mulher ou tirar três homens, você tem o número de escolhas, o total de escolhas para pelo menos dois homens. Então a gente vai trabalhar assim. Agora, quantos grupos a gente consegue formar com dois homens e uma mulher? Bom, dois homens, sendo que são oito no total, significa que a gente vai ter combinação de oito tomados dois a dois. Só que para cada dupla de homens aqui você tem quatro mulheres. Ou se você preferir, combinação de quatro tomados um a um, dá no mesmo, dá quatro também. E no caso dos três homens, você tem combinação de oito tomados três a três. E agora, o total, o total que a gente representa aqui com o ômega, que é o espaço amostral, é o número de grupos com três alunos que a gente consegue formar. Quantas pessoas você tem no total? Oito mais quatro, doze. Então, você tem combinação de doze tomados três a três. Agora, o que é probabilidade? A probabilidade do evento E é o número de elementos do evento E pelo número de elementos do espaço amostral, o total. O evento E é formado por isso ou isso. Então, soma esses dois caras e depois divide por combinação de doze tomados três a três. Vamos fazer essa conta? Então, a nossa probabilidade é combinação de oito dois a dois vezes quatro, mais combinação de oito três a três. Tudo isso dividido por combinação de doze três a três. Agora, veja. Combinação de oito dois a dois. Isso aqui é oito fatorial, dividido por oito menos dois, que dá seis, só que é fatorial também, dois fatorial. Oito fatorial por seis fatorial, quando você divide assim, você fica apenas com oito vezes sete em cima e o dois fatorial embaixo. Dividir dois por dois dá um, oito por dois dá quatro. Sete vezes quatro, vinte e oito. Fechou. Combinação de oito três a três. É muito parecido com o anterior, só que aqui embaixo vai ter cinco fatorial e aqui três fatorial. Quando você divide oito fatorial por cinco fatorial, você fica com oito vezes sete vezes seis em cima. E embaixo sobra apenas o três fatorial, só que três fatorial é seis. Então, vai embora esse aqui com esse aqui. Fica sete vezes oito, cinquenta e seis. E, finalmente, combinação de doze três a três. Isso aqui é doze fatorial por nove fatorial vezes três fatorial. Doze vezes dez, vezes onze. Invertir, tudo bem. Não tem problema. E aí, aqui embaixo vai ficar três fatorial. Bom, três fatorial é seis. Se você dividir por seis, dá um. E se você dividir doze por seis, dá dois. Portanto, eu fiquei com o seguinte resultado. Combinação de oito dois a dois, que é vinte e oito, mas ele está multiplicado por quatro. Mais cinquenta e seis. E aqui, dividido por duas vezes dez vezes onze. Está certo? Se eu dividir por dois aqui, vai dar um. Então, eu divido aqui por dois, dá dois. E aqui, dá vinte e oito. Está certo? Agora, se eu dividir por dois aqui, eu vou ter cinco. O vinte e oito vira quatorze e o dois vira um. Portanto, eu fiquei com o seguinte resultado. Vinte e oito mais quatorze, dividido por cinco vezes onze, que é cinquenta e cinco. Isso aqui, meu amigo, dá quarenta e dois por cinquenta e cinco. E você achou a resposta que está na alternativa E da questão. Pessoal, gostaram dessa aula? Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam e também as dúvidas que vocês eventualmente tiverem, ok? Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, porque eu estou trazendo sempre mais conteúdo para vocês.